Brigas Praticamos Erros Quantos Erros Nesta vida Praticamos Juntos Novamente Chegamos A conclusão Que no amor Sempre há Desentendimentos Mas As brigas De momento Não superam Uma paixão Diga-me O que encontrou Em outros Caminhos Eu lhe digo Que sozinho Foi bem Triste o meu Viver Diga-me Sem seu amor O que eu faço Se o calor De outros De outros braços Não consegue Me aquecer Me aquecer Eu lhe Eu lhe Diga-me Diga-me Sem seu amor O que eu O que eu faço Se o calor De outros braços Não conseguem Me aquecer Se o calor De outros braços De outros braços De outros braços De outros braços E aquecer De outros braços De outros braços de... De outros braços